Vamos falar da tragédia na BR-467, isso é uma história que o Paraná no Ar trouxe em primeira mão pra você e a gente foi trazendo os detalhes de tudo isso, né? Primeiro a gente soube do acidente, depois soubemos que era um pai e filho e depois, no final, veio a confirmação que foi o pai que tentou socorrer o próprio filho, aqui ó Você vai ver nesse detalhe aqui No meio daquela bola de fogo, o caminhão completamente destruído, carregado de adubo havia um jovem e o pai tentando socorrer Os dois estavam viajando num convoio, você vai ver a reportagem completa agora, roda Olha só gente, onde começou o acidente aqui, ó E olha lá na frente o caminhão pegando fogo, meu Deus, que tristeza O acidente foi na BR-467, entre Cascavel e Toledo, no oeste do Paraná Vários motoristas que passavam pelo local filmaram a tragédia Nossa Senhora Os dois caminhões eram dirigidos por pai e filho Os dois carregaram adubo em Cascavel e tinham acabado de sair da cidade com destino ao Mato Grosso O pai seguia na frente e, por causa do trânsito lento, tentou frear e mudar de pista para não bater em um carro O filho, que seguia atrás, não conseguiu segurar e bateu na carreta do pai Olhei no retrovisor, já vi ele vindo para cima de mim, não teve o que fazer Já tinha batido na traseira do caminhão Aí eu tentei acelerar para ver se desenganchava o caminhão e não teve Ele veio engatado comigo até aqui Ele já veio pegando fogo lá da curva para cá, já veio pegando fogo, onde ele bateu em mim O jovem de 23 anos ficou preso nas ferragens O pai tentou salvar o filho, mas o fogo tomou conta do caminhão O motorista está lá dentro, o motorista está lá dentro Agora, com as chamas já controladas, os bombeiros ainda continuam fazendo o rescaldo dos caminhões E a gente consegue ter uma dimensão melhor de como ficou o veículo Inclusive, acertou em cheio a parte onde estava o motorista Houve, então, essa torção das ferragens, o que fez com que a vítima ficasse presa Então não foi possível tirar ela, as pessoas que estavam aqui no momento não conseguiram auxiliar Fazer a retirada dela E quando a equipe do corpo de bombeiros já chegou, já tinha o incêndio, já tinha se alastrado Então coube ao corpo de bombeiros fazer o combate ao incêndio E agora retirada, o desencarceramento das ferragens A rodovia ficou interditada por pelo menos 4 horas Deixa eu falar com a Bia agora, com a Beatriz Freire Ô Bia, é uma história que deixou todo mundo estarrecido, todo mundo consternado Exatamente por isso, né? Porque ela foi uma história que foi sendo construída Os detalhes foram aparecendo Como é que está essa situação agora? Você tem mais informações sobre o que aconteceu ali? Conta pra gente, bom dia, minha amiga Oi, Riva, bom dia pra você Uma ótima sexta-feira a todos que nos acompanham É, realmente foi isso que você descreveu, né? As notícias, as informações foram chegando aos poucos pra gente Conforme a gente ia apurando esses fatos Cada vez a gente ficava mais comovido com essa situação Os relatos de quem estava no local, inclusive São de que o rapaz, o motorista desse caminhão Estava consciente ali no momento, pedindo ajuda E o pai ali desesperado, tentando fazer esse resgate Mas infelizmente, por conta do fogo ali na cabine do veículo Não foi possível realmente fazer esse salvamento Já que o rapaz também estava preso às ferragens As atualizações que a gente tem, Riva, são a respeito do velório Essa família é de Santa Terezinha de Itaipu Uma cidade aqui pertinho na região de fronteira E o corpo do rapaz foi liberado ainda ontem à tarde Levado lá pra cidade Familiares, amigos fizeram muitas homenagens Inclusive com um cartaz ali na fachada de um caminhão O caixão desse rapaz que foi lacrado, né? Não pôde ser aberto durante o velório Também foi conduzido ali pelo caminhão Toda uma situação ali de homenagem, né? De tristeza, angústia, saudade Essas formas que os familiares e amigos encontraram De homenagear o Matheus Henrique Que Riva tinha apenas 23 anos Estava ali trabalhando junto com o pai Riva